Oi, ei, ei, ô, de nada, né É ais ay, ei, ô, de nada, né É ais, ei, ô, de nada, né É ais ay, ei, ô, de nada, né É ais, ei, ô, de nada, né Chilamai ngon naga lawi, dundel loki vali Ádae skondhi backlali Lali Chirurnow valen mentali Sahto shalho teli Ádae skondhi hoeli Ismailar Eu gostei, Downtown! Eu gostei Awâ! Música 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 Música